E em seguida nós vamos ouvir o Grupo Elisama louvando e já vamos passar uma palavra, pois nós queremos ouvir a palavra do Senhor nesta noite pois eu sei que Deus, eu já tenho preparado aquilo que nós precisamos ouvir Glória a Deus E nós continuamos orando, nós pensávamos teríamos o nosso encontro de mulheres E na segunda-feira nós estávamos aqui conversando com as irmãs e tem várias irmãs que estão com dificuldades, com problemas uma é salva, outra é na família e assim muitas das vezes não vai poder nem participar Mas nós estamos orando porque o inimigo ele se levanta mas ele não sabe que Deus está trabalhando muito mais em favor da sua igreja E nós vamos vencer em nome de Jesus e será tudo para a mulher do nome de Jesus Glória a Deus 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 Aleluia! 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 Não te meti Perdoa o meu coração Às vezes que irei Sem perceber Nas águas baixos Vão respensar Seus frutos me fazem me ver Aleluia! Consola meu Deus Meu amor Não sai daqui Meu peito dorme A alma chora Se não sair Consola meu Deus Espírito Santo Embora em mim Senhor Nascido Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração A alma Às vezes que irei Sem perceber Mas não há paz De sua presença Seus frutos me fazem me ver Quando minha alma Se cansou Costis Minha força Pra seguir Quando meu coração Calou Costis Se cansou O meu Aço da dor O meu Consola Amor Não sai Não sai daqui Não sai daqui Eu consola Não sai daqui Não sai daqui Se o meu Obrigado.